Gálatas, capítulo 6, versos de 1 a 5, diz assim a Palavra de Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus, querido e amado, torna-nos cativos a Tua Palavra, a nossa mente, ó Deus. Submissa a Tua Escritura, Pai. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, para que possamos, ó Deus, contemplar a Tua beleza, a Tua graça, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. No ano 1979 a 1981, havia uma série de TV chamada Carga Pesada. Falava a história de dois caminhoneiros que, na sua lida de transportar cargas, estavam sempre entrando em alguma situação difícil, alguma situação complicada. Mas, por causa da amizade deles, um ajudando o outro, eles conseguiam se livrar daquelas situações que lhes sobrevinham. Na verdade, a carga mais pesada ali não era a do caminhão, mas os problemas que cada um enfrentava e um ajudava o outro. Todos nós, meus irmãos, temos cargas. Algumas cargas são pesadas de carregar. E nós precisamos, então, uns dos outros, para que consigamos carregar estas cargas. Por vezes, precisamos que outros nos ajudem, nos ofereçam o ombro para nos ajudar a carregar estas cargas. Por vezes, precisamos nós oferecer o ombro, oferecer a nossa ajuda, ajudando o outro, o irmão, a carregar as suas cargas. E o apóstolo Paulo, aqui, está falando de uma lei que os cristãos, que toda a igreja, que todo crente, mas, especialmente, ele está se dirigindo às igrejas da Galáxia, era uma região onde havia várias igrejas, porque eles estavam muito propensos a retornar da graça, do conhecimento da graça de Deus para os rudimentos da lei. E o apóstolo Paulo está admirado que alguns estão, muito rápido, depressa, retornando aos rudimentos da lei. E aqui, Paulo diz, olha, se vocês querem cumprir a lei, vocês não devem cumprir os rudimentos, porque Cristo já cumpriu de forma perfeita. Mas há uma lei, continua havendo uma lei que nós devamos cumprir, a lei de Cristo. E por isso eu vou falar, nesta manhã, sobre a lei de Cristo. De que maneira a Palavra de Deus está nos ensinando aqui que devemos cumprir a lei de Cristo? Em primeiro lugar, meus irmãos, mostrando mansidão no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Ele diz, irmãos, verso 1º, Se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. O apóstolo Paulo começa exortando aquela igreja, chamando-os de irmãos. Ele está lembrando a igreja de que nós somos uma família. Somos irmãos em Cristo. Somos filhos do mesmo Pai, espiritualmente. Portanto, somos irmãos, somos uma família. E numa família, devemos cuidar uns dos outros. Uma família saudável cuida uns dos outros. É por isso mesmo que, com relação à assistência, a Palavra de Deus nos instrui a falar, olha, primeiramente, os domésticos da fé, os irmãos em Cristo, os de casa. E, meus irmãos, nós nos lembramos de Gênesis, capítulo 4, verso 9, quando Deus pergunta para Caim. O texto diz assim, Disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? E Caim responde, Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Ora, sim. Devemos cuidar uns dos outros, devemos conduzir os nossos irmãos sempre em direção a Cristo. Foi para isso que Deus nos colocou em família. O plano de Deus para a humanidade sempre foi a família, a família da aliança. Por isso mesmo, Deus disse a Abraão, Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O reino de Deus, o reino espiritual de Cristo, se expande pelas famílias da aliança. E a família da aliança cuida uns dos outros. Nós temos, meus irmãos, no Novo Testamento, mais de cinquenta vezes a expressão uns aos outros. Amai uns aos outros, orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Isso é evangelho. Isso é igreja. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz, olha, eu escrevo-te para ensinar-te como proceder na casa de Deus, que é família de Deus. A igreja é a família de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo quando algum de vós for surpreendido em alguma falta, corrigi-o com o espírito de brandura. palavra falta aqui, traduzida como pecado na King James, NVI e outras versões, ou como ofensa ao meio da corrigida, traz a ideia de um deslize. Alguém que deslizou. Eu venho lá do Pará, de Altamira do Pará, e eu me lembro muito bem ainda na época da rodovia transamazônica, hoje ela já está a grande parte asfaltada, mas havia um tempo que não tinha asfalto e as pontes eram apenas duas tolas de madeira e os caminhões, ônibus, passavam ali, período de chuva, era muito comum deslizar e cair, então, no riacho. O cristão está sempre atravessando uma ponte muito estreita e muitas vezes desviam. E por isso o apóstolo Paulo diz que se alguém for surpreendido é a ideia de uma distração, ele se ele se distraiu e de repente se viu cometendo alguma falta. Ele não está se referindo aqui a um pecado contumaz, ele não está se referindo aqui a aquele pecador contumaz, aquela pessoa que se tornou um escarnecedor da fé. Ele está falando de um irmão, um irmão querido que por alguma distração deslizou e incorreu e falta em pecado contra Deus, desagradou a Deus e deve ser corrigido mas com o espírito de brandura. a palavra corrigiu pode ser traduzida também como restaurar como foi traduzido agora na Nova Almeida atualizada. Essa pessoa precisa ser restaurada. É necessário então que lhe estendamos a mão para que ele se levante. Essa correção evidentemente é um confronto necessário. É preferível a dor do confronto do que o falso consolo da conivência. Não confrontar aqueles que caem nas teias do pecado é uma atitude indigna da igreja de Deus. É necessário o confronto. É necessário a correção. E meus irmãos é inevitável que o ato de pôr um osso no lugar porque a palavra aqui também era uma palavra utilizada como um termo técnico da medicina de colocar um osso que foi deslocado. Então a pessoa precisava colocar no lugar novamente. E evidentemente que isso é doloroso. Dói. Colocar um osso no lugar produz dor, mas é a dor da cura. É a dor da restauração. Significa que nós devemos confrontar mesmo quando possa ser doloroso. mesmo quando possa ser doloroso porque o confronto é doloroso. Mas meus irmãos o nosso confronto deve ter como objetivo a restauração, instigar a mudança, o retorno aos caminhos do Senhor. O retorno aos caminhos do Senhor. Poucas igrejas atualmente praticam a disciplina bíblica. é uma prática que tem sido extinta em muitas igrejas, mas esta prática precisa continuar porque é uma das marcas da verdadeira igreja para a honra de Cristo, a pureza da igreja e para o próprio bem do faltoso, diz o nosso código de disciplina. Então, precisa ajudar esse irmão a retornar aos caminhos do Senhor com amor, com mansidão. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz, e olha, e guarda-te também para que não tropeces. Guarda-te. Então, o apóstolo Paulo diz, vós que sois espirituais, todos aqueles que têm o fruto do Espírito são espirituais. Devemos andar no Espírito quando um irmão resvala os pés, nós espiritualmente também o ajudamos. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, mas guarda-te também. Guarda-te também para que não sejas tentado. A palavra de Deus, meus irmãos, está repleta de exortações para que nós observemos o nosso próprio coração, consultemos o nosso coração, a nossa mente, as nossas disposições, as nossas motivações. É necessário que estejamos atentos. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 10, aquele pós que pensa está de pé, veja que não cai. Devemos vigiar a nós mesmos. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Devemos guardar o nosso coração. Estamos andando, muitas vezes, em caminho a escorregadio. E ao tempo todo, precisamos estar atentos, vigilantes, para que os nossos pés não resvalem. A pergunta 78, do Cateciso Maior de Westminster, quando fala acerca da santificação, nos lembra, irmãos, que mesmo o regenerado ainda convive com os restos do pecado que permanecem em todo o seu ser e das infindáveis concupiscências da carne contra o Espírito, por isso são eles muitas vezes arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados. Isso é muito sério. Fomos regenerados, mas ainda convivemos com resquícios deste velho homem, desta velha natureza, que precisamos fazer morrer a cada dia, como nos diz a Palavra de Deus, fazer morrer a velha natureza. E mesmo em Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo já havia dito, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, estamos sempre em luta, e precisamos estar o tempo todo guardando o nosso coração. Devemos tratar com muita ternura, meus irmãos, aqueles que foram surpreendidos em algum pecado, porque não sabemos se nós mesmos em algum momento não cometeremos algum deslize. E aí será necessário que outros irmãos nos repreendam, nos corrijam em amor. Então, devemos fazer com outro aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. O ensino de Cristo diz isso. Se nós resvalarmos os pés, nós não desejamos que isso aconteça, nós devemos andar vigilantes, mas veja, por causa da nossa velha natureza, ninguém está isento de situação tal. O Senhor Jesus nos ensina pela Sua Palavra, dizendo, filhinhos, não pequenos, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. que benção poder saber disso, que temos o Senhor Jesus que nos perdoa, que nos lava, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. É uma palavra de esperança àquele que porventura caiu. Ele pode recorrer a Cristo, Ele pode olhar para Jesus com fé e arrependimento, e Ele pode clamar a Jesus que o perdoe, que o purifique, de todo pecado. Jesus Cristo fez isso por nós. E, portanto, nós devemos também olhar para Cristo e nos compadecermos daqueles que pecaram. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz, se vocês querem cumprir a lei, existe a lei de Cristo, tratem uns aos outros com mansidão. em segundo lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz, para cumprir a lei de Cristo, é necessário também que haja entre vós cooperação. Versos 2 e 3 nos dizem assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém se julga, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, a si mesmo se engana. Levai as cargas uns dos outros. Aqui, o apóstolo Paulo usa uma palavra que conhecemos, a palavra baro, da onde vem barômetro, que mede a pressão atmosférica. E essa palavra, ela justamente faz alusão às pressões desta vida, às fadigas que enfrentamos. Foi traduzido em Mateus 20,12 dizendo, o texto diz, estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do calor do dia. A mesma palavra usada aqui. como carga foi usada em Mateus como fadiga. Na nossa caminhada cristã, muitas vezes, nós sentimos fatigados, cansados, desanimados. E o legalista, ele não está interessado em carregar ou ajudar o outro a carregar seus fardos, suas cargas. em vez disso, ele coloca ainda mais fardos sobre os outros. E essa era a crítica que Jesus fazia com relação aos fariseus. Jesus disse em Mateus 23,4, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem removê-los, querem movê-los. assim não é o comportamento do cristão. O cristão ao ver, contemplar aquele irmão querido sofrendo todo tipo de pressões, sofrendo todo tipo de peso, sofrendo todo tipo de angústia, devemos ajudá-lo a carregar o seu fardo, a sua carga, tristezas, preocupações, dúvida, às vezes experimentou o fracasso, a solidão, doenças, enfermidades, são lutas que nós passamos. Neste mundo caído, estamos sujeitos às vicissitudes desta vida, às agruras, às intempéries deste mundo caído e nós necessitamos, meus irmãos, uns dos outros, uns dos outros. A sociedade atual está cada vez mais acostumada a não se importar com os outros. Nós somos capazes de filmar uma pessoa se afogando, mas não temos a disposição de ajudá-la. Essa é a sociedade, mas não deve ser assim no meio da igreja. Não é assim, meus irmãos, entre o povo de Deus, entre o povo de Deus. Nós somos cuidadores uns dos outros, tutores uns dos outros e nós precisamos, então, ajudar uns aos outros a carregar as suas cargas, os seus fardos. Que maneira podemos fazer isso? Podemos orar pelo irmão. De repente, estamos ali numa conversa informal, e aí, meu irmão, como é que está? Na maioria das vezes, ele vai dizer que está bem, mesmo que as coisas não estejam tão bem, ele esteja enfrentando lutas. Mas e se ele disser que não está bem? Você vai fazer o quê? Em primeiro lugar, você pode se oferecer a orar por ele e você pode até fazer a oração naquele mesmo momento. Oh, meu irmão, lamento que você esteja passando por situação assim. Vamos orar ao Senhor e ora, apresenta diante de Deus aquela petição, intercede por esse irmão, ora em casa por ele. É tão importante, meus irmãos, o povo de Deus se reunir para orar uns pelos outros. John Owen, no seu livro Distinguindo os Deveres dos Pastores e do Povo, é um livro onde ele fala que há deveres que são dos pastores e há deveres que são do povo, considerando o sacerdócio universal dos crentes. Ele diz assim, para o aprimoramento do conhecimento, para o aumento do amor cristão, para a promoção de uma completa e santa comunhão daquele amor e amizades espirituais que deve haver entre os irmãos, estes podem de comum acordo reunir-se a fim de considerarem mutuamente, de se considerarem mutuamente, de incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras, de despertar os dons que já possuem, dando e recebendo consolo mútuo por meio dos frutos da sua fé santíssima. Talvez uma reunião durante a semana no lar ao de irmãos se reúnam para orarem uns pelos outros. Essa era uma prática e um desejo dos puritanos quando era possível. Na maioria das vezes não era permitido que eles reunissem nas casas para esse tipo de encorajamento mútuo, tanto é que havia a lei do conventículo, que era proibido reunir pequenos grupos e pequenos grupos de pessoas para as práticas espirituais. e essa era a razão porque muitos dos puritanos eram presos e porque eles se reuniam um grupo, um pequeno grupo de pessoas para orar, para estimular uns aos outros para o ensino mútuo, então eles eram perseguidos e muitas vezes presos por causa dessas práticas. Mas quando era possível, era um desejo que eles se reunissem para o apoio mútuo, a oração, meus irmãos, ajudando em uma tarefa quando é possível, dispondo de tempo para ouvir, em conversas saudáveis, oferecer um ombro amigo, há sempre alguma coisa que podemos fazer, oferecer uma carona, uma situação específica, esta é a lei de Cristo, significa, meus irmãos, moldar a nossa vida inteira ao exemplo de Cristo, porque Cristo fez isso por nós, e muito mais, agora nós suportamos os fardos uns dos outros, porque Cristo suportou o nosso, é por isso que assim cumprimos a lei de Cristo, versículo 2, poderia ser resumido assim, suportem os fardos uns dos outros, e ao fazer isso, sigam os passos de Cristo, que suportou o de vocês, é por isso, é por isso que a palavra de Deus nos ensina, dizendo, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, às vezes aquele irmão não está percebendo que ele pode lançar sobre Cristo aquela preocupação, aquele anseio, e nós então, mutuamente, em oração, podemos ajudá-lo nisso. Então, meus queridos, para cumprir a lei de Cristo, é necessário ter mansidão, o nosso trato com aquele que cometeu alguma falta, é necessário com a operação, levar as cargas uns dos outros, o apóstolo Paulo também fala que a lei de Cristo não nos isenta das nossas responsabilidades pessoais, então devemos observar as nossas responsabilidades pessoais, veja o que diz o verso 4 e 5, mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo, olha que interessante, cada um levará o seu próprio fardo, primeiramente ele diz, prove cada um o seu labor, ou seja, veja o seu próprio modo de agir, observe nas suas próprias obras, avalie as suas próprias atitudes, como foi traduzido na King James, olhe para você mesmo também e veja que você deve ter responsabilidades pessoais, compromissos pessoais diante de Deus e da igreja que são intransferíveis, e são intransferíveis e aí você terá motivo de alegrar-se pelo que você fez sem se comparar com o outro, a ideia que é essa, não se compare com o outro, orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, na verdade quando nós estamos com alguma tendência de orgulho ou soberba ou nos considerando a nós mesmos superiores ao outro, quando na verdade a Bíblia nos ensina a considerar o outro superior a nós mesmos, mas quando nós somos tomados por algum sentimento de superioridade, nós devemos nos comparar não com o irmão, mas devemos olhar para Cristo. Talvez se você se comparar a mim, você tenha vantagem, talvez você seja mais justo, mais piedoso, mas se você comparar-se com Cristo, você enxergará as suas próprias imperfeições. É por isso que o culto é sempre um momento de contemplação de Cristo, o culto é sempre um momento de contemplação da beleza de Cristo, da perfeição de Cristo, da glória de Cristo. Eu gosto daquela passagem da pesca maravilhosa, quando o apóstolo Pedro, ao dizer para Cristo, mestre, tentamos a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E ele lança as redes e ele então colhe uma grande quantidade de peixes e ali ele percebe que ele não está diante de um homem comum. E a palavra de Deus diz que Pedro adorou o Senhor. E Pedro diz, retira-te de mim porque sou pecador. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para as nossas perfeições, imperfeições. mas Cristo que é bondoso, que é misericordioso, Cristo que é todo cheio de graça e misericórdia e bondade, justamente ele veio, meus amados, para nos dar esta, para nos tornar santos e para que cada vez mais nos aproximemos da santidade de Cristo, como diz a palavra de Deus, a perfeita varonilidade, nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Essa é a nossa lida cristã, olhar para Cristo, olhar para Cristo, como diz Paulo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E aí nós vamos avançando, meus irmãos, mas jamais nos gloriando em nós mesmos, nos considerando superiores aos outros. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios 10, 17, aquele porém que se glorie, glorie, se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, não se compare com o irmão, olhe para Cristo. E, ademais, cada um levará o seu próprio fardo. E aqui, nos causa, em primeiro momento, certa estranheza, porque o apóstolo Paulo diz, levem as cargas uns dos outros, agora ele diz, cada um leva o seu próprio fardo. Percebamos, então, a diferença das palavras que o apóstolo Paulo usa. As cargas, que são pesadas, devemos ajudar o irmão a carregar. Os fardos são as responsabilidades pessoais. A palavra fardo aqui é traduzida como uma mochila, uma mochila do soldado. ele precisa carregar. É intransferível. Cada um levará o seu próprio fardo. No reino, as cargas devem ser divididas, mas as responsabilidades são individuais. Cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. Mateus 11, 30 diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não coloca nenhum fardo sobre nós impossível de carregar. Pelo contrário, é leve, é suave. E por isso nós devemos então nos desvencilhar, meus irmãos, de todo o fardo do pecado, de todo o peso que tenazmente nos assedia, que nos embaraçam. E a palavra diz, desembarassando-nos, precisamos largar como o apóstolo Paulo usou também esse termo aliás, Lucas em Atos, falando as palavras de Paulo, quando estava para sofrer um naufrágio, o apóstolo Paulo diz, olha, vamos lançar fora as cargas do navio, os fardos. Muitas vezes nós precisamos fazer isso, observar se não estamos carregando fardos que não deveríamos carregar e tomar sobre nós o fardo de Cristo, porque esse é leve. esse é leve. Nós somos os únicos responsáveis pelos nossos atos e não queremos desejar atribuir a outros as nossas culpas. Então, aqui, pensando novamente naquele que desviou, naquele que resvalou o pé, naquele que tropeçou, devemos ajudá-lo com o espírito de mansidão e brandura. Ele também, sendo um crente, ele deve entender que é o único responsável pela sua falta, pelo seu erro, pelo seu deslize, ele não deve desejar colocar a culpa sobre o outro. A Palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, 13, Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É por isso que nós devemos a nossa oração pessoal, falando com Deus, na nossa devoção, no nosso culto pessoal, individual, ou no nosso culto doméstico, ou mesmo no culto público, devemos clamar ao Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, sustenta-me. Senhor, não me deixe desviar os pés. Senhor, não me deixe fazer nada estúpido, nada que desonre o teu nome, nada que traga desonra para o teu evangelho, para a tua igreja. Senhor, nada que traga desonra para a minha casa, minha família, livra-me do mal, não me deixe cair em tentação. Nós temos o dever de desviar o olhar. Salmo 119,11 diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, temos um dever particular, pessoal, de mantermos a nossa vida devocional, as nossas orações, a leitura da palavra, é a palavra que nos santifica. Cristo, na sua oração sacerdotal, orava, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, devemos, queridos, guardar no coração as palavras de Deus para não pecar. a nossa mente deve estar permeada com a palavra de Deus. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento para que a nossa mente não seja poluída com coisas que não agradam a Deus, que não edificam. As nossas conversas, as nossas diversões, os nossos entretenimentos precisam ser coisas que glorifiquem a Deus. Jesus se manteve puro pela palavra. Quando tentado pelo diabo, Jesus utilizou a palavra de Deus. Até que Jesus disse, arreda-te, Satanás. A carga pesada deve ser compartilhada, mas o fardo devemos carregar. Que maneira podemos aplicar isso? Nós podemos oferecer ajuda a um irmão, a um vizinho, a ajudá-lo a levar o seu filho na escola, de repente o carro dele quebrou, está na oficina. Então, olha, eu me proponho a ajudá-lo a levar na escola, dou carona, mas eu não posso me responsabilizar pela educação dessa criança. Essa é a responsabilidade do pai. Eu não posso exercer o papel de pai, porque ele tem um pai. Isso não pode ser transferido. Nós não podemos nos responsabilizar por aquela responsabilidade que você tem com a criação dos seus filhos. Quando são batizados na casa do Senhor, você faz promessas de orar com ele, orar por ele, ler a Bíblia com ele, ensiná-lo a ler, trazer a casa do Senhor, cultuar com ele. Então, por mais que a igreja tenha na escola dominical uma classe para o ensino das crianças, a responsabilidade de conduzi-lo aos pés de Cristo é dos pais. Então, veja que há responsabilidades que não podem ser transferidas. Concluindo, meus irmãos, lembremos que o fardo mais pesado Cristo já carregou por nós, o fardo do pecado. Portanto, nele, em Cristo, nós temos graça suficiente para uma vida abundante, para que nós possamos, então, alegremente levarmos o fardo suave de Cristo, que na verdade não é fardo, é bênção, é colocar-se debaixo da autoridade do Senhor Jesus. A nossa liberdade está em nos tornarmos servos de Cristo. a nossa liberdade está em tornarmos-nos escravos do Senhor Jesus, porque o seu jugo é suave. Se estamos desanimados na vida cristã, pode ser que estejamos tentando carregar muito peso sozinhos, que possamos, então, buscar a ajuda dos irmãos, para que, então, consigamos carregar estas cargas, fazendo algumas aplicações, irmãos, muitas vezes, uma mãe enfrenta uma barreira, uma mãe, o pai, enfrenta uma barreira difícil, vir à igreja, trazer os seus filhos, cultuar com eles, devemos ajudá-los, não devemos olhar com olhares de reprovação, numa situação ou outra, em que a criança fica mais inquieta, devemos ajudá-los, você ajudou, você achou bem quando aliviaram a tua carga, agora também, tenha paciência, ajuda o outro também, é mais ou menos no trânsito, no trânsito é bem interessante, às vezes eu observo isso, alguém acabou de dar preferência para o outro, o outro passou, mas o outro que acabou de receber essa bondade não dá preferência ao outro que pede, é assim, é parecido com aquela história daqueles dois devedores, um devia muito, o outro devia pouquíssimo, mas ambos eram devedores, o que mais devia foi perdoado, mas ele não perdoou aquele que devia menos, meus irmãos, se já fomos perdoados por Cristo, devemos também perdoar uns aos outros, a igreja não pode ser um ambiente hostil, é uma comunidade em que nós amamos uns aos outros, porque Cristo nos amou primeiro, nós amamos uns aos outros, e o nosso testemunho, o amor que temos uns pelos outros, se torna um testemunho pelo mundo, o mundo nos conhecerá pelo amor que temos uns pelos outros, a igreja deve ser uma comunidade terapêutica, e não uma comunidade adoecedora, portanto, amados, olhemos para Jesus, ajudemos uns aos outros nas suas cargas, cooperemos uns com os outros, olhemos para nós mesmos, para as nossas próprias obras, e não nos gloriemos naquilo que é do outro, comparando-nos com os outros, mas olhando para Cristo, e rogando a sua misericórdia, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, oremos, caminhemos, e andemos juntos, e batalhemos juntos pela fé evangélica, que Deus nos abençoe, oremos mais uma vez. Senhor, obrigado, meu Pai, pela Tua Palavra que nos ensina, que nos convence, que nos corrige, nos exorta, e também, ó Deus, nos consola. Eu oro, ó Deus, por aquele que, porventura, esteja carregando alguma carga, Senhor. Talvez seja o desemprego, a angústia por não ter, no momento, uma renda, talvez, ó Deus, enfrentando alguma doença, enfermidade, ó Pai, tem misericórdia, Senhor, que o Teu olhar de bondade alcance esse irmão, ó Deus, essa irmã. Talvez, ó Deus, alguma situação no trabalho, alguma situação dos relacionamentos pessoais, na família, em nome de Jesus, ó Deus, contempla, Pai. Ó Senhor amado, talvez, até mesmo enfrentando dúvida, sendo tentado pelo diabo, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor lhes dê vitória contra o pecado, contra a tentação, que esse coração, ó Deus, seja permeado pela Tua Palavra, guardando a Tua Palavra no coração para não pecar contra Ti. Aquele que, porventura, ó Deus, está próximo de resvalar os pés, está, ó Deus, talvez flertando com o pecado, que a Tua Palavra, ó Deus, nesta manhã exorte, Senhor, para que veja que não caia e olhe para Jesus e clame a Jesus e confie em Jesus. A todos nós, ó Deus, rogamos a Tua bênção em nome dEle. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.